O que gostou é esse caralho? Capitão Nascimento? Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Em nome de Jesus! Eu não acabava com um japonês pedindo teste de DNA, entregou, cria, vai ser parecido! Olha quem gostou! Eu sou garoto com um gato, alívio imediato, botei... É! O escritor é mais escritor que fala cu, não é não? Obrigados a todos pela presença!